E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música Runway Train, da banda Soa Zyro, na Gaita. Para tocar essa música a gente vai usar a Gaita em Dó na primeira posição. Então a tonalidade da música também é Dó. Para ter acesso a backtrack dessa de todas as músicas do canal, para estar lá todos entenderem que é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Gaita em Dó e vamos tocar Runway Train. E aí 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 Amém. Amém.